O que é que tá bom? O que é que tá? Como é que tá, vida nova? Tá tranquilo. Tá? Casadinho? Tá casadinho, noivinho? O Acácio tá com defeito. Mano, isso aqui é... Isso aqui é igual gato de armazém. Como? Fica dormindo no sábado. Casalberto, eu tô meio chateado hoje, irritado. Você é irritado? Tô, Casalberto. 10 horas da manhã, eu acordei com o gerente do banco, me ligando. Eu atendi o telefone, falei, pois não. Ele falou, não, Matheus, tô só te ligando pra dizer que a tua fatura venceu. Falei, pois, deu os parabéns pra ela, que eu nem sabia que ela tava concorrendo a alguma coisa. Bela notícia de manhã. Porque esse negócio... A Maria Caranguejo, essa semana passada, ela se insinuou pra mim. Ela se insinuou, ela acordou, olhou pra mim e falou, Matheus Ceará, essa noite, eu sonhei a noite inteirinha que eu ganhava um colar de diamante. O que será que significa esse sonho? Eu falei pra ela, você vai saber no dia do seu aniversário. Chegou o dia do aniversário dela, eu dei um presente pra ela, Casalberto. Deu aquele colar? Não, um livro, o significado dos sonhos. E continua casado? E continuo casado. Viguinho. Continuo casado. Mas tu acha que eu sou ignorante? O pior é meu avô. Meu avô, essa semana, tava andando na rua, 95 anos de idade, Casalberto. Nossa, que maravilha. Ele andando na rua, fazendo aquela força pra andar, passou em frente a essas casas de facilidade que eu não posso ir mais. Agora eu não posso ir mais. Aí ele passou na frente, tinha uma menininha bem novinha na frente, olhou pra ele e falou, Vovó, vem aqui. Ele disse, não posso não, minha filha. Ó, eu não posso não. Ela falou, vem aqui pro senhor ver o que é bom. Ele falou, mas eu não posso não. Ela falou, vem aqui, o senhor não vai se arrepender. O facão do homem subiu. Ele foi, Casalberto. Entrou lá dentro, pegou a menina de 20 anos de idade, Casalberto, 4 horas de amor com ela sem parar. Não é que ele teve o desempenho de um menino de 18 anos de idade. Aí ela, cansada, quando acabou, terminou toda suada, toda acabada, olhou pra ele e falou, Nossa, isso que o senhor falou que não podia, hein? Ele falou pra ela, minha filha, entenda o seguinte, coisar eu ainda posso. Agora, como aposentado, o que eu não posso é pagar, né? Mas, Alberto, eu tô pensando na educação do meu filho, o Walt Disney. Tô pensando na educação, mudei ele de escola, mudei ele de escola, numa escolinha melhor, uma escolinha canto central do canto do olho, a escolinha bonitinha. Aí eu cheguei lá pra matricular ele, eu entrei na sala da diretora, a diretora olhou pra gente e falou, Oi, tudo bem? A diretora tudo é educada com a gente, né? A gente vai pagar ela, é o peso que eles cobram. Oi, tudo bem? Sente-se aqui. Você e o seu filho, Walt Disney, para você entrar na nossa escola, Walt Disney, você tem que passar por uma sabatina de perguntas, para saber se você não pensa besteira. Posso começar? Ele falou, pode. E eu quieto, só olhando. Ela perguntou pra ele, em que lugar que a mulher tem mais cabelo enrolado? Ele falou, ele falou, na África. Ela falou, muito bem. Que parte da mulher que cheira bacalhau? Ele falou, o nariz. Ela falou, muito bem. O que é que toda mulher tem no meio das pernas? Ele falou, o joelho. Ela falou, muito bem. O que é que a mulher casada tem mais larga que a mulher solteira? Ele falou, a cama. E eu suando. Mais do que eu, meu. Eu suando. Aí ela falou, o que é que tem duas letras, começa com C, é redondo e tem um furo no meio? Ele falou, é o CD. Aí ela falou pra ele, o que é que tem... O que é que começa com C, termina com U, às vezes tá limpo e às vezes tá sujo? Ele falou, é o céu. Aí ela falou assim, pra acabar, pra saber se você pode entrar. O que é que a mulher tem que começa com B, termina com A e tem seis letras? Ele falou, é a beleza. Aí ela levantou, olhou pra mim e falou, Matheus, será? Muito bem. Seu filho está apto para ser aluno aqui da nossa escola. Eu falei, diretora? Esse menino tem que ser diretor. Porque eu mesmo errei todo dia. Mas, Roberto, eu tô indo embora, mas tô por aí, só carabu, só carabu. Mas, Roberto, você está com a chile? Sim, Đ Nee. Sim, des amadores. saved Horse.